Galera, seguinte, temos um novo banner na versão global do Dokkan com a Kale Berserk, que se transforma na Super Saiyan 2 Kale, tá? Uma personagem excelente que chega, infelizmente, num momento muito complicado, tá? Então no vídeo de hoje eu vou te falar se vale a pena realmente gastar Dragon's Tons, porque olha só, gente, temos descontos. Por que não gastar Dragon's Tons agora com tantos descontos? Vale mesmo a pena ou não? Fica até o final nesse vídeo aqui que eu vou te responder, tá? Galera, vamos primeiro então analisar o banner em si, tá? A gente tá com o jogo aberto aqui, mas eu acho mais fácil a gente dar uma olhada rápida pro nosso wiki de sempre pra gente poder analisar cada um dos personagens que vem aí junto com esse banner, tá? Então, primeiro, vamos começar com a Kale Berserk. Galera, essa é uma personagem que muita gente, até da versão JP, não fala mais tanto sobre, tá? Mas é uma pena, porque essa personagem, gente, ela é muito, muito boa. Eu ainda vou fazer uma análise completa sobre ela, tá? Eu ainda vou trazer análise de cálculos e tudo mais, eu quero um pouco mais de tempo pra eu poder analisar isso com calma. Mas, gente, essa é uma personagem que, se bem usada na luta, ela pode tancar os eventos mais difíceis do jogo. Ela tanca Cell Max, ela tanca Metal Cooler Core, ela é uma das melhores personagens do jogo, sim. Um dos problemas dela é esse aqui. Pra ela poder ser realmente ideal, você vai precisar ter um outro aliado do Universo 6. Hoje, esse aliado, ele é complicado de ter, tá? Primeiro, não é qualquer aliado que ela precisa ter. Ela é uma personagem que ela só vai ganhar mais defesa quando ela estiver usando um super ataque. E ela reduz o dano recebido no mesmo turno após dar cada super ataque. Ou seja, se ela der 3 super ataques no mesmo turno, ela vai ter 60% de redução de dano. É muita coisa, tá? Só que ela não vai, com isso, estar bem posicionada no primeiro slot da rotação. Ela não pode levar um dano antes de atacar. Então, ela precisa que o aliado seja do Universo 6 e que seja um bom personagem de slot 1. Infelizmente, quando a gente olha os principais parceiros dela, né? Aqueles que trocam mais links com ela. Em primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, a gente não tem ninguém aqui realmente ideal pra ela, pra slot 1, tá? A gente vai ter o Easy A da Kale e da Caulifla. Essa Kale e Caulifla conseguem ativar a transformação da Kale Berserk em Super Saiyan 2 Caulifla. Mas, ainda assim, não é uma personagem que vai ter uma defesa extremamente alta logo no slot 1, no turno 1. Porque ela precisa buildar um pouco da defesa dela. Então, no momento em que o jogo der pra gente um bom Universo 6, tá? Um bom personagem, talvez um novo hit, um novo Kaba, talvez, ela pode ficar ainda melhor, tá? E aí, durante a batalha, quando você tem uma Caulifla no time ou quando ela deu bastante super ataques, você consegue transformar ela em Kale. Se eu tiver chamando ela de Caulifla, eu tô errado. O nome dela é Kale, tá? Eu, às vezes, confundo as duas, é normal. Então, a gente tem aí a Kale, que não vai ter redução de dano, mas ela vai ter defesa ativa. E vai ter defesa ativa sempre quando você tem, também, um aliado do Universo 6. Mas, nessa altura do campeonato, quando ela se transforma, ela não precisa de um outro aliado no slot 1. Ela se transforma na personagem ideal de slot 1, tá? Mas, ainda assim, ela fica melhor com um aliado dessa categoria. Então, ela é, sim, muito boa. Ela é uma das melhores personagens do jogo, mas ela tem as suas restrições, infelizmente, tá? Por outro lado, a gente tem esse personagem aqui, o Frost com o Frieza. Eu não vou nem clicar nele, galera, porque, infelizmente, ele não é o parceiro ideal pra ela. Infelizmente, não é. E se eu não falei ainda pra vocês, galera, é o seguinte, tá? Antes da gente continuar esse vídeo, eu vou fazer um summon nesse banner aqui daqui a pouco, tá? Até o final do vídeo, eu vou fazer um summon. E aí, o que resta pra gente é um Gokuzinho, que ainda eu acho muito bom, tá? Mas, não compensa fazer summon nele agora. Não é um cara que você vai usar muito. Esse Goku, né? E Goku e Vegeta, já não é mais tão meta assim. Já é um personagem que perdeu muito espaço. Que eu e Califla também já perdeu muito espaço. Em alguns casos, elas ainda podem ser úteis, né? Pelo aumento delas constante aí de stack, pode ser aí útil em alguns eventos. Essa personagem aqui, nem se fala também, praticamente nunca mais é usada. E o Capitão Ginyu ainda tem certos usos, tá? No geral, galera, é um banner que você vai ter um personagem muito bom e dois personagens que ainda podem participar de alguns eventos, tá? E é isso. Por outro lado, quando a gente volta pro jogo, a gente tem três maneiras diferentes de fazer summon nesse banner. O Dokkan, galera. Cês acham que cês enganam o Dokkan? Cês acham que, né, o Dokkan não sabe o que tá fazendo? Mas é o seguinte. Eles sabem, que todo mundo sabe, que a gente vai ter essa celebração de downloads daqui a pouco. Então, eles colocaram o quê? Descontos. Temos descontos aqui, olha só, são três rounds de desconto. E no último step, galera, no terceiro step, você tem garantido um personagem dos sete em destaque. Você tem garantido. Então, você pode pegar, por exemplo, uma em sete chances, né? A Kayle pra você. Essa é uma probabilidade muito alta, muito boa. Outra forma de conseguir ela é vindo aqui nos tickets. A gente vai ter os tickets premium. E tem também os tickets normais. Você consegue esses tickets indo onde? Indo na loja. E indo aqui na aba de special. E aqui você vai encontrar os pacotes, incluindo também os pacotes ainda do aniversário que estão em aberto. Então, são três maneiras diferentes. Por quê, galera? Porque o Dokkan sabe que essa é a hora dele sugar O que restou das suas Dragonstones Pra celebração de downloads que tá vindo por aí. E a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser. Eu falei num vídeo recentemente que pode ser a saga do futuro. A gente não tem ainda nenhuma confirmação sobre isso. Mas, galera, é o seguinte. Não é hora. Não é hora de vocês se preocuparem com isso aqui, gente. Sério, porque daqui a pouquinho, galera, a gente vai ter a celebração de downloads, tá? Olha isso aqui. Isso aqui foi ano passado. Ela começa aí lá por volta do dia 25 de agosto E vai até o finalzinho de setembro. A gente vai ter um mês inteiro dedicado A uma das celebrações, talvez a melhor celebração do Dokkan Ali muito parelha com o aniversário. Tá perigando esse ano Dessa celebração de downloads Ser melhor que o próprio oitavo aniversário, tá? Então, ano passado, lembra? A gente teve um banner Do Final Form Cooler com o Burn Cool. Esses dois personagens ainda hoje são meta. Você consegue usar eles em quase todos os eventos do jogo, tá? O banner do Cooler. Dá uma olhada. Dá só uma olhada o que era esse banner, galera. Olha só pra isso. Esse banner esse ano deve se manter parecido. Então, a gente deve ter O Final Form Cooler, talvez, aqui embaixo. Esse Goku deve estar aqui do lado. Esse Vegeta aqui do lado. A gente provavelmente vai perder, talvez, Esse Goku da Saga Namek. Talvez o Gohan também. O Gohanzinho, né? Mas a gente deve ter algo parecido. E isso é um Dokkan Festival. E aí a gente tinha o banner do Bird Cool. Que era um banner Carnival. E dentro desse banner Carnival, Vários personagens LR. Na parte 2, galera, A gente tinha O Metal Cooler Com a dupla dos Golden Boys do Goku e Vegeta. O Metal Cooler se transformou Num banner Carnival. E o Goku e Vegeta num banner Dokkan Festival. Também um banner muito, muito bom. Vários eventos aconteceram durante essa época. E essa é uma celebração que acontece em conjunto. Ou seja, você vai querer chegar nela, galera. Com o máximo número de Dragonstones possível. Então, independente se você está agora com 100, 150, 300, 400, Ou é o meu caso, que estou quase com 1.000, Cara, quanto mais, melhor. Porque vocês vão ter que despejar todo o resto Das Dragonstones que vocês têm Agora, nessa celebração de downloads, tá? Até o final do ano, a versão global Vai estar cheia de coisa, cara. A gente vai ter o Tanabata lá por volta de novembro. Que aí traz o Goku Super Saiyan 4. Que vai ser outro personagem importante Para a gente fazer summon, tá? Mas, por enquanto, nesse momento, Esse banner da Kale Não vale a pena mesmo. Deixa eu voltar aqui para o jogo. Porque eu vou fazer, sim, um multi-summon. Eu sou um criador de conteúdo. Eu quero trazer conteúdo para vocês. Eu vou fazer, pelo menos, um summon nesse banner. Eu vi amigos meus conseguindo aqui o de cara, né? Nos descontos. Se eu conseguir, ela vai ser muito bom. Mas, antes de eu fazer esse summon, galera, Eu quero lembrar a todos Uma regrinha que eu sempre compartilho aqui com vocês. Que é a seguinte. Muita gente defende os descontos Falando que Se tem descontos, vale a pena. Ponto. Fim de história. Eu não acho isso verdade. Eu acho isso, na verdade, um grande problema. Porque, beleza. Você vai gastar o quê? Umas 100 Dragon Stones Fazendo todos os descontos aqui? Legal. 100 Dragon Stones E você vai ter Uma das melhores oportunidades De conseguir a Kale Que é uma personagem incrível. Não é maravilhosa. Mas é incrível. Pode ser que você não consiga ela também. Mas esses 100 Dragon Stones Que você está gastando agora São, talvez, duas multi-summons a menos Que você não vai poder fazer Nos banners de download. Então, assim, sim. É desconto, galera. Mas desconto É uma grande armadilha Que esse jogo faz pra gente. Então, tenta, cara. Tenta se blindar disso. Não fica aí morrendo de vontade De fazer summon agora. Porque daqui duas semanas, galera. Vocês vão estar fazendo summons Em outros banners Talvez, com certeza Muito melhores Do que esse aqui, tá bom? Se eu conseguir a Kale agora Eu não vou mudar de opinião. Mas vai ser muito engraçado Com certeza. Então, vamos ver. São só aqui o quê? Cinco personagens Nesse primeiro. Eu acho que são só cinco personagens Que vêm. Olha lá. Majin Buu, Android 17. Acho que não vai ser nada. Acho que não vai ser nada. Super Saiyan 2. Teve épocas que o Super 17 O 17 com o Majin Buu Trazia coisa boa Vai vir pelo menos um SSR, tá, galera? Eu acho que é o quinto personagem. Então, esse é o terceiro. Agora o quarto. E vamos ver qual que vai ser O full aleatório de hoje. Vamos ver. Tá aí. Acabei de gastar 25 Dragonstones, galera. Que eu poderia muito bem Já era metade Pra eu gastar Num outro banner melhor, tá? Esse aqui é o resultado. Você pode Se você tiver muito Dragonstone Você pode gastar mais 30 Depois você vai gastar Mais um pouco E nesse mais um pouco Você vai ter garantido A chance De conseguir Um dos personagens Que estão em destaque Mas não necessariamente A Kayle especificamente. Então Aguardem pra minha análise completa Acho que essa é uma análise Que provavelmente Não vai ser tão vista assim Porque a galera Vai pular esse banner Mas com certeza Vai ser útil Pra quando Essa Kayle voltar Num futuro banner, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar O seu joinha aqui embaixo E se você pensamos Vai lá no meu Twitter Manda pra mim as prints Que vai ser muito legal Dar uma olhada No que vocês conseguiram, tá bom? A gente se vê então Na próxima Valeu Tchau Tchau